Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. E Maria tá aqui, arreitando aqui, um chazinho, Maria? Café pra vocês. Ei, Maria, eu vou perguntar aqui, mas eu sei que você não vai pegar, não. O povo tava dizendo que tu era desmantelada e cebosa. Sou desmantelada pra ser a sua esposa de vocês, que não sabe lavar roupa nem nada. Olha a qualidade da casa que eu sou cebosa. Mas, Maria, eu não tenho nada a ver, não. Não tô falando com você, não, mas fica pra mim. As pessoas de vocês. As pessoas. A esposa de quem falou, né? É sim. Sim. É sim. Quem disse que teu muro era cheio de mato. Ah, meu filho, isso aí é um mato, olha esse tá-se. Aí disseram, olha, vou mostrar não. Dinho, você vai ver, quando você chegar lá, ela vai limpar, pra depois dizer que é limpinho. Meu filho, isso aí não é mato não, isso é planta medicina, é pra remédio. Você não conhece, não? É, gente, olha, pede mamão, pede hortelã, pede a vacideira, pede... Capim santo, abacate. Tu falou que isso era mato? Você, Tony Cândido, que ele era cantor. Meu ex-cunhado que me arrumou aqui. Isso é mato não, isso aí é planta pra remédio. Primeiramente, Cândido, eu peço pra você... Quem? Meu ex-cunhado. Vai procurar o lavagem de roupa, suja. Mas foi, falou? Ele falou, viu o vídeo naquele dia. Olha, ele fez, planta medicinais. Não lembro se falou quem fez filme ou eu não, foi outra pessoa. Ele fez o vídeo aqui, Danilo. Se falou a tu, foi? Foi, ele brigou comigo. Ah, sim, teu cunhado. Ex-cunhado? Ex-cunhado. É, parece que ela limpou mesmo depois que o seu vídeo disse. Tá bem limpinho. É, mais planta de chá mesmo, pimenta, é babosa. Aquela babosa é, é, é. Oi, é. E esse outro, Marilão? É o que esse outro, pintadinho? Oi, tu vai dizer o nome daquelas plantas ali, por favor, que ele tá perguntando. Tu lavou essas roupas com sabão e água sanitária, Marilão? Foi com gasolina. É que o povo pergunta tudo, sabe? Assim, Antônio, eu quero saber essa aqui, as outras eu sei. Foi com gasolina. Essa é, parece babosa, as pintadinhas aqui, ó. Não, isso aqui não sei o que, isso aqui não. Isso aqui é pra falar a verdade, eu pôs escorreio de campinha, daquele lá e tosse, agora aqui pra testa eu não sei. Isso aqui, isso aqui é um burro, não tá do certo de dor. Isso aqui, Dinho, faz comida que ofende, gente tá no rinho da barriga, pode fazer um chá. Pode chamar, viu? Pode fazer um cházinho bonzinho. É aquilo ali é babosa, isso aqui é pimenta, isso aqui é acerola, o pé de acerola. Sim. E esse aqui é o pé do limão, daquele limão que gosta. Que tamanho do limão? Dá uns dois quilos um limão desse? Com medida de tudo dá, quase sem medida de limão não dá não. Vai, é grande o limão, é? É, não. Faz só o que é lá, é grande. Marília, é porque assim, sabe, o povo pergunta, porque quando eu filmo uma pessoa, o povo fica, o povo fica fã, né, com a história, né, fanática, né? Aí eles querem saber que água sanitária é a marca do sabão. É não, água sanitária é doce, se você quer, compra, pai, bebe. Porque ninguém já se viu lá com a roupa com gasolina, né? É. Pega fora. Pergunta bem, se vai com o que? A água com gasolina, né? Sim, outra coisa, que eu não perguntei no outro vídeo, eu vou perguntar nisso, que você não deixa eu falar. Mas vem cá, a outra, tem que ficar de frente aqui. E é? O que é? Olha, perguntaram se você se importa ou não se importa, que é nada de roupa curta. Não, eu não ligo não. A roupa, a vergonha não tá na roupa, tá no caráter, não respeitar a mulher. Tem mulher, tem mulher, tem casada e direita, no Brasil, no Brasil tem. Deixa a vida dos outros, Guilherme. Sim, não quer saber da minha vida? Não, cuide de você, né? É, mas pronto, cuida a vida de quem quiser. Olha, a mulher faz, roupa não faz a mulher ser safada não, não ser ruim não, que valeu caráter da mulher. Porque tem mulher que quer ter caráter, usa a roupa nos pés e dá o foro no marido. Aí tem uma mulher que chama Fofinha, disse, se eu fosse esposa de Antônio, eu andava com aquela roupa que veio bem aqui na garganta. Ah, se minha filha tá... Pra não mostrar decote nenhum. Minha filha tá aqui, mora em Moçambique, Marroco, que só usa essa roupa. Aqui é o Brasil, meu coração. Mas, Marília, essas mulheres que comentam no coração perto, tu já tinha pé de Antônio, isso? Minha filha. Minha filha. Minha filha. Ela se garante tanto quanto tanto, então não fica apaixonado demais não, quero fazer isso garantindo. Eu que me garanto não tá, porque eu sou pequenininha, preta, mas sou... Atrevida. Atrevida pelo certo. Ora, o que valeu peito é a coragem, danado. Também não é documento não, viu? Não se garante não. Agora que você, você se juntou com um galão, um galão... Ah, eu vou ver que você tá bom, não você tá bom. Tadê, eu gostei de um cafezinho, Tadê. Eu vou fazer, meu povo. Rapaz, agora, eu ia. Eu vou fazer um café bonito. 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 É. É, minha, senta aí, vamos começar mais. É. Queira rindo de tu, Antônio, queira rindo de tu. Bota, bota o meu. Eu não rindo de que é, você é conversador, só me tirou. Porque ele vai ver no vídeo mesmo. É, pode botar no meu contato aí. Eu vou botar. Eu sei conversar com as pessoas, sabe? Não, você é um caboclete, vem cá. Sim, é, vai, não vou dizer não, eles querem. Liga, liga. Deixa eu combinar primeiro. Aí, tamo aqui, né, na mesa, agora, todo mundo reunido. É, esperando o almoço. Esperando o almoço, que essa moça não sai, parece que o feijão é de pedra, não cozinha. Isso aí foi o feijão da sua casa. Mas, Maria, eu tô aqui desde madrugada, esse feijão não... Tá, você é mentiroso, porque, pô, eu tô já tá... Ih, já tem uma pessoa novamente, imagina, não vai dar pro quadrado, porque tu não dá mais nada, rapaz. Mas, rapaz, eu não tô nem com oitenta ainda. Oxe, Deus é o que você chega a se dar lá, aliás, todos nós. Ô, mas nem, filho. Não, Maria, olha aí, esse feijão sai ou não sai? Sai, daqui a pouco sai. Não vem pra ganhar mais milha, é? Ei. Oxe. Eu ganhei milha, sabe com o que, Maria? Com o meu trabalho. E é pro trabalho com o que tiram também. Mas qual os temperos que eu sei usar no feijão? Primeiro, qual é a qualidade do feijão? Feijão preto. Eu queria que tu tivesse passado isso na vida, um dia, pelo menos, pra me responder, sem me gritar. Feijão preto. Aí, qual é... qual é o tipo de cibola que tu bota? Às vezes eu boto cibola verde. Outra vez eu corto cibola minha roxa, ou então daquelas pretinhas. E o ar, qual o tipo? O líquido ou daqueles que eu esmarro na panela. E reforço. Tudo que eu vou fazer é reforço. Aí, o dia, pra começar, tu já sabe o meu alimento, como é gostoso, a minha comida. É, mas tem que responder sem se aperrear. Eu também, mas não tá morrendo. Bota tomate dentro, não. Às vezes eu boto, às vezes eu não boto, porque tomate não dá gosto de nada. Dentro, né? É. Aí, me liga uma coisa. Você vai botar mal o que dentro do feijão? Bota uma carrinha de porco, um couro de bucha? Eu sei que eu faço a comida, porque você já comeu minhas comidas. Não sei, é pro povo que não comeu pra saber. Claro, porque você vai cozinhar a comida sem botar nada dentro. Fora o defeito. Tem que botar assim uma carne de porco, uma jabalha. Batata doce dentro. Nunca vem botar batata doce dentro do feijão. Vai pra lá. Mas o povo quer saber, pai. Não. Mas eu vou dizer que eu boto sem mentira. Não, ela não tá entendendo. É só perguntar se você bota. Eu sei que a vez o povo gosta de botar batatinha, muito pouco. Batatinha? Sim, mas batata doce. Mas então batata doce pequena não é batatinha? Ou não? Qual a diferença de uma batata pra outra, minha filha? Tem muita diferença. Não. Batatinha não é pra verdura. E batata doce é pra comer assim, com uma carne assada. E é? Tem uma diferença, Antônia? Poxa. Isso é muito é verdadeiro. É disponibilidade. O que é verdadeiro? A gente tem que botar até o nome da batata inglesa, né? Ah, batata inglesa é diferente. Exatamente, batata doce. É. Mas batatinha tá errado, batatinha. Batatinha, mas... É batata inglesa, né? Que é a batatinha? Agora é inglesa ou com isso. Agora batatinha não sabia disso, não. Só mesmo no interior, né? É. Eu vivi muito tempo fora, sabe? Eu não tô acostumado com essa cultura. Não, não. Eu não tô acostumado com essa cultura. Eu não tô acostumado com batata, não. Eita, a bicha pega a alegria demais. Tem, rapaz. A alegria é uma pessoa meio complicada de se conviver, né, Antônio? Não, ela é assim mesmo. Ela é muito, tipo assim... Áspera, né? Explosiva. Áspera, né? É. Parece que ela é feita de pólvora, né? É. Todo mundo é explosivo, já tem um momento. E já pergunte o que ia acontecendo em casa. Mas, ser sincero, não pode mentir não. Eu faço pergunta, bicha? Tem uns que você faz, tem uns que valam a pena. Mas tem pergunta, bicha, na minha pergunta, Maria? Eu tenho a sua, cara, que é uma verdade. Ah, Antônio, fofinha perguntou se ela dava massagem nos teus pés. Ela não dá, não. Porque eu dito da cósseca. Não dá, não. Não dá, não. Por quê? Ela dito da cósseca nos pés. De cósseca nos pés, Antônio? Tem. Eu não massagem, não. Mas eu corto as unhas dele, dou o pé, dou a mão. Cerro com a unha. Aliás, desculpa aí. Corto as unhas nos pés, dou a mão, me senta aqui. Às vezes eu esqueço. Digo, eu tô aí, sim. Deitar na rede, eu me sepa a cadeira, corto as unhas nos pés bem cortadinhas, depois cerro, bem cerradinha. Agora, sabe por quê? Sabe por quê isso? Porque a minha barriga não fica mais guardada nos pés. Mais que tudo isso. É, sim. Mas antes, muitos anos atrás, eu fazia isso com ele do meu jeito. Não é por causa da barriga, não. Ele não veio com essa desculpa, não. Eu não gosto de desculpa. Aí, massagem os pés, você não dá, não. Diz que massagem com sebe de carne de capado. Poxa, carne dele com sebe de poico. Poxa, disse que os pés ficam com uma seda. Não, o sebe de carne de capado é seda de poico? De... É, não. Tá com a cor, né? Rapaz, que é amor de Deus. Eu acho que uma da mãe Tadeu que tá dando conversa de besteira. Porque dois conversando besteira... Sabe, meu irmão? Ô, Tadeu, o sebe de carne de capado é médio, né? Hã? É. Mas mesmo, Marília. Barrão, meu filho, o barrão. Não tem a banha dele. Só o sebe, passa nos pés. É coisa... Não, mas mesmo. Eu tenho um primo que ele trabalha o dia todinho, comendo ovo e testigo de barrão. Porque é forte o testigo de barrão. Ele tem 200% de proteína. Depois o povo vai ver a tua carne. Conversa com o Tonho. Bom, sim. Isso é uma tipo de comer, Tonho. Para com isso. Vamos ver o dia? Sim. Estamos aqui pra comer, pra comer de ar. Fazer vida, estamos pra tudo. Esse é o Tonho desenrolado. É que a Marília não sabe brincar, não. Sabe, não. É, aí eu quero tudo a sério. Os Marília vão fazer comédia. Bora. Aí nós combinarmos um negócio. Mas por que combinar o quê? Hoje pegava maior ainda. Não, mas por que você pega com ela? Não tem, não. Não tem como fazer brincadeira com ela, não. Porque a cabeça dela só é... Só tem uma direção. Tem uma direção porque é mentira. Porque você pegava sempre de porco, velho, fedorento. Mas esse porco, velho, capado, fedorento, barrão, passava nos pés. Rapaz, o que é que eu digo? Isso aí foi um caçador que tinha antigamente, que ensinou ao povo que ele pegava, ia caçar os porcos no mar, pegava o sebo do barrão, passava, ele mata, ele tira o toicinho, né? Aí faça o sebo, passa nos pés e deitava numa rede. Diz que quando era de madrugada era... Mas javarei, mas disse que é a mesma coisa. Diz que era centena de javarei arrudindo a rede dele, ele só pegando. Por causa do cheiro do barrão. Tá entendendo? Aí a Marília vem e não agraece. Aí nisso foi descoberto que os pés dele ficaram igual um pé de uma moça, bem lisinho. Caia, rachão, caia tudo. Ele não fazia nada. Vai fazer um assunto, vai, não pegar, derroçar, trabalhar no pesado pra ver se não queria rachão. Não tem a cor, não. Aí foi passe, passe sempre de barrão. Não trouxe os pés na cor da vez, fazia cabelo. Valentina, chega pra cá. A Valentina tá agora, é isso? Tá, é isso. Aquela ração que eu trouxe, já acabou, Cidinho? Que ração que você trouxe no... Acabou. Perdi. Acabou? Vou trazer mais depois. Acabou. E é? Como ração não? Tadeu, eu trouxe dois quilos daquela ração pedreguia, que é melhor, é? Eu tenho que confiar com a mentira de dinheiro, perdi. Isso eu não gosto. Acabou, dinheiro. Você nunca, se um dia fosse, se for... O Cidinho não sabe que eu trouxe. Você trouxe, você tem condição de trazer, mas a bichinha não come ração, você já mentiu. E o Tom, junto com você, tá concordando a mentira. É? 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 Eu trouxe uma tela, saudíssimo, mas ração quer viver. Aí eu trouxe a pedreguia. Pedreguia é? É, pedreguia. É pedreguia, pedreguia. Pedreguia, sei lá. É pedreguia. Não, mas Mariana, de risadinha, é pra não dizer os seguidores que eu tô dando de comer a cachorra. Aí, mas aí, aí dessa vez tá ali na moto, eu trouxe mortandela, diz o que é que ela gosta, dê ali aí. Frango, mortandela, salchim, carne é pra ela. Trouxe. É? Eu não trouxe picante, não que picante tá cara demais. Mas eu trouxe uma costelinha, pra cachorra. Chama ela, pô, chama ela. Vira, vem cá, chega. Chega, Valentim, vem cá. Olha, isso aí é pedreguia e mortandela. Porque se for depender de uma areia, essa pobre tava só os querendo de cachorra andando. É, você me tirou, porque você veio quando eu ganhei, mil e eu ganhei, você, isso daqui, você até falou isso pra um, né, que era bem coisa, isso daí, era gordinha, aí deu. Aí eu vim pra cá, comecei a chorar. Eu digo, não, pô, eu vou atrás da minha válida. Um cara botou mil reais nessa cachorra. Aí você foi buscar, é só beijar não, viu? Foi, não, foi assim. Não cheio, eu disse, Luiz, se eu vou botar mil nessa cachorra, tu vende, vende ou não. Aí ela foi buscar. Não, eu, não, eu, outra vez que eu faço. Gagueja na vinha? Gagueja não. Gagueja não, seja firme. Mas eu vou contar a história, se eu tô me tindo pra você. Eu não tô nem a levar. Poxa, outra vez que eu faço aqui, Marilene, se é Luiz, eu fiquei. Aí, com pouco, eu abro o vídeo, eu digo, eita, passou, achou você tava fazendo o vídeo dele, lá no curral. Você parou no circo. Sim, é porque o cabo do circo tá juntando gato e cachorro pra dar o leão. Foi. Aí você... Aí você não dava por mil reais. A minha cachorra não dava por mil reais. Saca, eu lhe disse, saca, cachorro, tá com mais. É o quê? Mil reais a minha cachorra? Eu perguntei se ele dava. Ele disse que dava ou não. Ele disse que não dava nem por mil. A minha cachorra não dava, se essa cachorra não dava, porque ele vai dar por mil. Nem a dele, ele não vai vender nada. Eu fui buscar. Aí ele disse assim, leva o outro. Eu digo, vou levar a minha cachorra. Tu sabe que o outro não tá mais lá? No dia que eu botei no carro a valentina, que eu trouxe no carro. Paguei em 95. Trouxe no carro, na frente do carro. Se fosse pra mim buscar minhas coisas, não era que as coisas eu deixei lá que fui buscar, não. Eu tinha deixado minhas coisas, a minha valentina tinha vindo. Ei, mas o carro do som que subiu? Não, deixa eu contar. Aí quando eu fui mais Rafael, no alternativo, eu botei ela na... Aí ele disse assim, leva o outro. Eu digo, leva o outro não, que é seu. Aí eu disse, ó, eu vou chegar aqui e dizer a você. Ele me busquei o que é meu, que é seu. O que é meu, né? Me disse, pode levar. Aí quando eu peguei valentina, aí quando eu cheguei, valentina. Ela pulou, porque ela pulou, tu sabe que ela pulou por cima da porta, né? Pulou, aí ele me paga com a gitação. Eu digo, é ele, eu comecei, me buscar. Aí ela paga lá na sala. Aí eu disse assim. Resumindo, esse assunto, o cachorro sumiu de lá, porque quando disseram, lá é isso aí, Marília. Aí o cachorro pegou pipa, pegou descendo. O cachorro que sumiu. Lá no meio de rim pra aqui. Mas deixa eu falar. Ontem, mas é mais uma pergunta de um seguidor, Antônio. Tu bebe? Não. Quer dizer, eu bebi muito, mas fora. Aí entrou para três anos que eu não bebo mais. Motivo, eu estava parado, aí tive um hormônio de próstata e o médico falou que eu evitasse cachaça e bebida alcoólica. Eu estou parado. Mas já falo de vontade, ela bebeu até, mas não posso. E outra coisa, o que é que você diz de encher a casa de dinheiro para beber cachaça? Marília aceitava? Não, aqui é o seguinte, aqui bebe. Eu tenho um irmão que é de São Paulo, ensinava, ele esteve aqui esses dias, viajou. Ele bebe, mas eu não boto muito aqui dentro de casa para beber, não. O defutador não. O defutador não é certo fazer isso, não sabe? Sim. Meu irmão bebe, meu irmão vem, dia. Eu tenho um irmão que ele bebe tanto. Dom de preparar para ele é suficiente, mas agora ele não sai, você não vê ele bebe, você não vê ele falando, você não vê ele por falta de respeito por ninguém. Você não vê ele, ele está ocupado. O defutador não vai, mas ele não é um perigueiro, ele anda de moto, o carro? Não, ele mora em São Paulo. É, ela já vai, mas ele hoje não tem nada. Mas se no caso tu chamasse um bocado de frangote para beber cachaça aqui, Marília pega a rá? Eu não aceito não, porque eu nem vivo para beber, nem ele mesmo para beber. É, aceita não. Eu não aceito não. Primeiro eu não aceito. Ah, é o certo. E eu não aceito, ele bebe e eu bebo, porque eu não aceito. A Maria faz sua casa estar em paz. Porque hoje... A Maria faz sua casa estar em paz? A Maria faz sua casa estar em paz. A coisa melhor do mundo, hoje ninguém tem amigo não, hoje temos conhecido e colega. A amizade existe hoje, não existe nada, porque hoje existe muita gente falsa. Se você fazer o bem, você... O povo vem naquela hora que você fez o bem, depois escurece. Se você levanta a mão para aquela pessoa, viu que você deu a mão e ajudou, mas depois escurece. Quando você vai dar a mão para ver aquela pessoa usar, não lhe ajuda não. Eu não quero, não é quando eu tive amizade não, principalmente agora. Sim, aí é a questão do WhatsApp, pode botar o WhatsApp do Antônio? Pode botar, só dois vezes você botar, pode botar o WhatsApp. Mas se ela disser que não? Não, mas o WhatsApp é mesmo, ela não. Ela tem o WhatsApp no meu. É que quem manda não tem o WhatsApp. É, eu mando o meu, pode botar. Maria, fazer uma olhada de cobra, cascavé. Você não quer cegar meus olhos, você tem esse poder? Engula, abre os braços. Mulir não, porque eu sou bicho para ninguém, não. Quem quiser que a pessoa veja, vai para dentro do museu, se tranque. Eu, eu, sem nem palavras. Pergunta besta. Eu faço muita pergunta besta mesmo, isso? E gosto que eu estou bombando a mim. Manda muito, que quando eu me conheci, é porque eu faço pergunta besta mesmo, eu nasci besta mesmo. Tem gente que nasce para ser sabido, outros para ser beija. Eu vou te resumir nessas coisas, eu vou logo dizer a verdade. O central está a desiniciar agora. Mas você diz que o povo gosta da minha resenha, eu, né, estressado, você diz. Não, o povo acha bom, aí muitos acham que é combinado. E com essa daqui ninguém se combina não, que não tem a coisa. Não, não é combinado não, que é assim mesmo. Eu sou mesmo, não tem que combinar, que eu sou uma criança não. Eu sou uma criança para elas para que está combinando. Eu sou mesmo, não tem papo na língua não. Eu sou uma pessoa de 60, 60, 60, na cara, com Deus me levar. Ela é igual uma sobrinha que eu tenho. Eu duvido você dizer nada, ela só vai no que ela quer mesmo e acabou. Oxi. Porque tem gente conversa muito melhor de pote e o fim da gente não é pinico não, meu filho. Por fazer umas perguntas vulgais, vamos procurar lavagem de roupa suja. Vamos lá, vamos para ele, eu tenho roupa suja. O Brasil tem muita roupa suja e bem sujo. Vamos procurar o que faz. Olha, no caso, não é pergunta vulgar. Fofinha tinha perguntado se eu tinha uma lixa lá, eu não tenho tempo não. E ela, não, é porque eu moro longe, eu gosto de saber, eu acompanho vocês e não sei o que. Aí perguntaram a mim, as coisas de Antônio, não é vulgar, vulgar é quando é imoral. É vulgar, porque o que é que ele quer saber, tá, filha de Antônio, que é meu marido, o que é que ele quer saber com isso? Perguntou se você faz, perguntou se você limpa as orelhas dele, essas coisas assim sim. Nada fofinha, olha para o seu azureiro, seu pé do vinho, faz tudo por você, vem a cá. Pergunta, olha, porque não, viram o Antônio muito zelado, muito zelado. Eu gosto da limpeza, toda vida eu gostei da limpeza. Não, daí se ela pergunta, fofinha disse, fofinha tem 63 anos, mas diz que faz academia, diz que é, diz que é. Bombada. Bombada. É. Fofinha, fofinha disse, eu não sou floxixete, nem a andinha, e é nordestina. Eu gostei de onde for, Moçambique, Marrocos, eu tenho pouca coisa. Aí, posso perguntar, as outras perguntas, para encerrar o vídeo que eu vou embora, é, perguntou assim, que, se tu limpa de canto, conto ou neto, e é que eu não sei esse negócio. Eu olhei o vídeo dele com pilão, dando pausada. Eita, tem que entrar em isso. Perguntou se tu apartava, eu nem sabia disso, se tu apartava a subancia dele. Eu, eu aparto a sua, né, fofinha, bolinha, sei lá. Mostra, vai mostrar, fofinha, aquela não quer dizer? É, é pacada, é pacada. E as emendas, é? E tem subancia, porque chama subancia de bigode, né, com emenda? É, é, tem que ter um bigode. Igual um bigode, dois bigodes, né? Não sei porquê. Aí ele disse, Antônio, o senhor quer fazer a sua mulher? Rapaz, você vai acabar o passinho, o vice. Olha. Falei, você vai fazer assim, e aí, vai aqui os caras. Eu não sei porquê. A sua é feita, Antônio, a sua está feita. Eu não sei porquê, sabe? Hoje é, né? Eu não sei porquê. Quando faz um vice para o enfermo, passa aquela jaca aberta quando você parte, maduro demais. Aí quem faz com medo para o outro, para o outro ficar com aquela jaca madura de ver que ninguém com mais, que já está passada. Tanto faldia como é esse. O sorriso vem aqui. E as duas observando. E aí, mas aqui é uma comenda real. Comenda real, pobre, mas... Eu entro brincando e ela entra pegado pesado. É pesado mesmo, isso é... Fecha a boca. Igual o Fabiano, a resenha é grande. E aí, quem tira o bigode, é tu ou ela? É eu. Tu mesmo. Ela não tem essa coragem nada. Eu não tenho essa coragem, mamãe não é onça, porque eu não tenho essa coragem. Ô, vá, você me conhece, para com isso. Vinha, eu falava da mulher, eu era tu. Eu vou completar 62 anos. Você quer dizer que eu nunca fui de uma babainha com a minha babainha com a minha babainha? Eu também nunca fui, não. Fui, não. Mas, vinha. Ele vai. Vinha, como Deus existe. Agora aí, meu filho, ele está assim, desse jeito meio forte. Resumindo. No celular. Almoço agora, a comparação, ou antes cedo, se deita na rede. Janta, se deita na rede. Como é que uma pessoa vai lá evoluir a comida? A tendência é engordar. É verdade. Então? É verdade. Ah, eu estou sem coragem. Eu era assim pra mim. Eu disse, você e valentino dá sete e dois pra dormir. Também. Aí, no caso, ontem eu estava comendo pedreira e ela comendo a mortandela. Então, eu estou sem orgulho, né? Não tem que ser o comedor, eu compro tudo. É incrível. Ela ficou maior, ela é valentinha, né? Então, tem que ter cuidado no colesterol ontem. Tarde, eu também. Não, eu... É verdade. Esse ano... E eu fiquei, eu fui, eu fui, eu vou até a casa também. Eu passei cerveja, eu falei, não, eu vou até a casa também. Depois do dia 5 do mês que vem, eu vou dar a casa. Eu sei. É verdade. Você recebeu, eu passei. Pois é isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo. Marília não comprou Fusca, nada. O Fusca pro bem-estar de Antônio. Eu vou comprar uma moto, que é melhor pra ele que o Fusca. Uma moto de dois pneus e quatro. Não tem ou não tem, Antônio? Tem. Pelo amor de Deus, não rei a dizer esse negócio. Tem, mas não é daquela, não. Eu vou comprar uma moto popzinha pra ele. Pra tu cair, Mariana, de quatro pneus. Mas tu cair, se aquelas bichas vai uma maneira, se tu só pegar, se tu sai camoante na beira, aí não se vai porra pra pegar, não. Aonde foi isso? Que a minha moto, eu ligo do controle. Eu tô aqui, ó. Tchiii. Ah, senhora. Ei, eu vou comprar uma moto de quatro pneus, pra pagar ou de três. É. Ele não é pelo pesado na parte. Não, montão é não. Você, pra não cair. Que aquilo deita esse... Pelo amor de Deus, assim, é o lugar. Me diga, tu sabe passar a marcha naquela moto? Não sei, não. Como é a primeira, pra baixo ou pra cima? Não sei, não. Ah, não sabe mesmo, não. Não tem sinal, tu. É, eu não. Que você tem cada pergunta. Ó, Antônio, ela, como ela é extravagante, se o cara tiver numa moto e o cara vai fazer uma pergunta, se ela pegar, ela dá uma carreira e cai. É, não pega o põe. Porque ela, ela é bruta demais, essa mulher. É uma mulher. Sou bruta igual a você, com a família morena aqui, não é bruta. Mas, Maria... Quer dizer que você não é bruto? Ah, onde? Ah, e aqui não. Aqui você, sabe que você... Eu já fui. Você, quem é, nunca deixei. Eu era, Antônio, eu era bruto demais. Quem é, nunca deixei, sei lá, eu conheço tudo. E isso é porque a gente vai ficando mais velho, vai pensando. Vai ficar pior ainda. Minha mãe dizia, meu filho, quando eu pegava uma briga na rua, bravo é o que corre, eu ficava bravo, bravo é o que fica e briga. Hoje é que eu vejo que ela tá séria, bravo é o que corre, evita a briga. Agora não sei se... E eu não rejeitava nenhuma briga, não. Eu já cheguei a brigar com três de uma vez e não tinha medo, não. Onde eu falava de... Ah, hoje Deus me livre. É melhor covarde vir do que é o herói morto. É verdade, é verdade. O que eu só devo dar uma derrochada, uma precisão. Claro que tem dois... É uma precisão, defender uma criança, uma idólica. Eu mando mais ninguém, vou na rua, porque for obrigação, ele não é bem saque pra cara da irmã, mas é difícil eu ir lá, porque eu não... Mas tu, é verdade, sim. Perguntar também se tu vigia ele na rua, porque não tem mulher que é ciumenta, que sai nas esquinas brechando? Eu? Eu não. Você não faz isso não? Às vezes ele vai, durante a semana a cara da irmã dele, eu não vou porque eu não quero, porque eu não vou estar andando, eu não quero ele, sabe? Ele vai pro sítio, eu não vou, porque eu não quero. Por quê? Por quê? Se ele vai resolver o negócio, pra que a gente não se perde ele? Isso é muito feio. Quem não confia, não vive. Primeiro que tem a confiança, não vive. Certo? Eu tô com a mulher. Quando eu vou resolver uma coisa, a vez ele não quer, ele manda eu resolver as coisas que eu sei resolver, certo? E eu não fiz as perguntas tudo, porque é muita pergunta, outro dia a gente faz mais perguntas, né? A gente vai dizer, você vem que a gente faz, que a gente responde, que a gente vai e a gente vai responder, sabe? E assim vai. Como é outro vídeo, rapidinho dá pra você dar um maluco a alguém, que é outro vídeo. Um abraço a todo mundo que me conhece, em solidariedade, região, pra minha família que mora lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, pra meus primos lá em Manaus, e pra todo mundo, que sim, pra Princesa Isabel, meu amigo de Vá, taxista, que ele vai ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, um abraço pra ele, tudo de bom. Um abraço a todos. Isso aí. E tu, Antônio? Um abraço a Deus, segundo a linha que vem, esse meu amigo, a minha reação está bem aberta, o meu vídeo traz, o Tadeu Maranhão, então eu quero agradecer a Deus. E sempre, sempre, quando tu quiser vir, venha sempre, pra vai fazer nossos vídeos. Então, obrigado, um abraço. Isso aí, valeu aí. Obrigado, primeiramente, o Dio Universo, muito obrigado pela oportunidade de você estar aqui hoje, esse rapaz aí, Deus abençoe, muito obrigado, certo? Seja bem-vindo novamente, que as portas estão abertas, não é nem as portas, o coração de nós dois, se todos, determinados por Deus, e você também, não? Sim, eu vou botar um WhatsApp. E agradeço, põe o Brasil fora do Brasil. Eu quero agradecer primeiro a Deus, a todo o Universo, um alô para todo mundo que existe na Terra, e que nunca falta o cardenal de Marília, e alimentação lá mesmo. Vai, Dona, bichinha, eu perguntei sempre com você, por causa desse remédio, ela está em um WhatsApp. Quem? Quem tomava cardenal era você, que tinha problema de depressão. Não bota... Você, porque não era eu, não. A fonte se afoca para lá, homem. Você, não, não era você. A mulher ficou brava, foi. Tem uma pastaca, ela disse que ia dar uma criatura do dia, eu... Quem foi, era onde, era? É de São Paulo. Ah, não. Aquele que era... Tá, bom, eu pensei que a mulher ia me pegar na esquina. Não, mas vai, não. Sim, aqui não falta o cardenal. Aqui não falta o cardenal para você, eu te depreciso para você, seu cabrinho. E que a mesa sempre tem o comezinho, não é, Antônio? É, Dinha, você tem o comezinho, é o comezinho, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, isso é o feijão da água de pedra, que desde de madrugada eu estou aqui. Eu vou mostrar, calma, cuidado, viu? Essa índia é brava, tem uma aranha dentro, tu cozinha aranha também, a mistura é... É, aranha... Olha, 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 olha. Eu vou levar a cebola, isso é aranha não, seu boquinha. Ei, ei, disse que aranha é bom para regime. Porque eu me amagrece comer aranha, é? O homem inteiro, Antônio. Eu vou comer um bocado. Você não está na panela, vai lá. Dá para você comer, torrar. Pega o ar, vem, segue o ar. Calma, eu vou ter que ter muita coragem, isso todo mundo diz. Enfrentar tudo, dizer isso aí. E aí, bota na panela pra aranha lá. Eu dou essa panela na cabeça. Calma, 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 calma. Coragem de quê? Porque eu sou bicho não, meu amigo. É mesmo, isso porque o que eu já tenho que ter perreado. Peguei a mistura, a mistura é aranha. Olha aí para tudo na tua casa que tu comia, homem. Comia não como. Ei, para regime. Fui, tchau, obrigado, Mareira, desculpa aí, viu? Bata. Bata, não, guarda essa faca. Bata, assim, assim, olha. Bata, vou, vou. Aí tu vai ver se é que tu já ficou com raio, é isso? Vai. Vai, cara. Ave Maria, fui. Eu vou fazer o almoço. Sentei. Queremos. Senta aí, não é mais na panela, para pegar os três. Caducado, claro, claro, atrapalha muito. É para pegar a polícia. Vamos só sentar. Aê. Sorria, Tadeu. É, velho. Mariana, sorria. Não é sério mesmo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Márcio. Boa tardinha, tá? Se anima, que eu trouxe pão, viu? Só não trouxe o queijo, que o queijo caiu do bagageiro da moto. Sim. Toda vez. E eu disse, a menina, bota dos sacolas, bota dos sacolas. Esse queijo é poço. Aí tem um carro aqui, todo mundo do parque, ele está rindo demais para mim, rindo demais. Por quê? Porque eu acho que ele está comendo o queijo quando acha, ele acha. E vai dar um dor de barriguinho desse carro, ó. Ele, não dá não. Não dá não, porque ele não está roubando, ele está achando. Ele está achando, mas vai dar. O que ele está trazendo para cá? Sim, gente. Aí eu fiz aqui uma rifa desse carneiro berganês. Isso é um burrego. Aí é 20 reais. Eu vou colocar os hábitos de vida do meu filho, porque aí vocês vão, façam a mensagem para ele, ou ligam para ele, ele vai e manda um link para vocês. É 20 reais. Eu estou construindo uma casa ali, para o tijolo lá, um carro alicerce, vamos construir uma casa aqui no sítio de Dinho Universo. Dinho Universo sou eu. E quem puder comprar é 20 reais, que é para ajudar. E o canal vai crescer, eu faço trabalho social e eu vou ajudar cada vez mais gente. Né, Flávio? Flávio está pensando na morte da bezerra. Eu quero ajudar eu também, porque eu estou sofrendo. Eu não digo isso, não, porque você está em pé e está com saúde, viu? Se você tivesse que nem minha irmã estar lá deitada numa cama sofrendo, você não falar isso não. Nós temos que agradecer a Deus toda hora, só pela saúde que nós temos. Você já gravou o sapato de José? Olha lá, já lavou lá. Sim, o sapatinho de José, né? José Moreira, José do Nordeste. Sim, gente, aí vai ser uma casa ali, vai ter uns curral, para o João do Alvim visitar aqui, desafiar a Flávio no laço. E outros vaqueiros vão vir aqui, vão criar aqui. Vocês vão ver, vai ter muitos animais bonitos aqui, em nome de Jesus. E eu peço, por favor, para comprar e para ajudar. Falta 126, é 500 bilhetes da rifa. Falta 126. Vai interar os 500 bilhetes. Aí, no caso, você fala com vida digital, vai ter o sorteio quando interar os 500 números, viu? Quem puder, eu agradeço o nome de Jesus. E quem não quiser, o carneiro, eu pago 1.700 quando o carro for sorteado. Fábio, eu sei que o cabra a gente não dá, não, porque a cabeça dele já cresceu demais. Rodadinha. Mas roda ele aí, para o pessoal ver ele. Vamos fazer. Isso aí. Agora, olha gente, o massa é magrinho, e o carneiro pesa 2, você tivesse conseguido mais? 40. 40. O carneiro pesa uns 90 para 95. Mas só a perna para ele ver a força que o carneiro tem. Vai mais para frente, mas assim, só para, olha, tira os pés do chão. Olha gente, olha, você é o tamanho do carneiro, é porque no vídeo é uma coisa e pessoalmente é outra, pode descer, mas. Só para vocês verem. Pois posso faltar, Fábio. Chá, obrigado. E fiquem todos com Deus, e quem puder comprar para ajudar, Deus agradece, porque eu vou sair de trabalho social e vou ajudar muita gente doente, em nome de Jesus. Manso, vai manso, viu? Manso, manso não dá. Manso, manso mesmo. Um carneiro desse, gente, se for servar mesmo, ele pode chegar até 200 quilos. Mas o máximo que já chegou foi 190. Lá em Dormenso, Pernambuco. Falei diretamente com o filho do cara que desenvolveu a raça. Os primeiros bergandês de Dormenso, Pernambuco. É Eduardo ou ele? Negão já está tamanho dele. Negão já está tamanho dele. Negão já cresceu demais, isso? Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo.